William Henry Gates, mais conhecido como Bill Gates, ainda é considerado um dos homens mais ricos do mundo. Mas seu legado não se resume apenas em dinheiro. Ele também foi um dos criadores da Microsoft, a empresa líder no mercado de sistemas operacionais e outros softwares, criadora do famoso sistema Windows. Bill Gates construiu seu império bem novo e aos 31 anos já havia se tornado um bilionário. Porém, o que muitos não sabem é que em sua caminhada ele teve de fazer uma escolha bem difícil, continuar sua faculdade em uma instituição renomada nos Estados Unidos ou correr atrás de seus sonhos. E ao que tudo indica, ele fez uma boa escolha, não é mesmo? Por isso, separei 7 frases de Bill Gates que podem nos ajudar a tomar decisões mais sábias e nos fazer ganhar aquela motivação que estava faltando para transformar nossa vida por completo. O sucesso é um mestre terrível, convence pessoas inteligentes a pensarem que não vão perder. Esse, com certeza, é um dos grandes problemas das pessoas, pois no geral, quando estamos por baixo, tentamos encontrar uma forma de mudar aquela situação, buscando uma saída. Se você está com problemas em sua vida financeira, por exemplo, logo vem à cabeça algumas formas de tentar sair daquela situação ruim. Mas e quando estamos por cima? Aquela velha frase, não se mexe em time que está ganhando, vem à cabeça, não é mesmo? Bill Gates, no entanto, nos ensina que este lema pode ser o seu cavalo de Troia. Na vida, devemos buscar um desenvolvimento constante, pois como qualquer tecnologia que não recebe atualização, por melhor que você seja, você corre o risco de ficar obsoleto com o tempo. Escolha uma pessoa preguiçosa para fazer um trabalho pesado. Principalmente porque uma pessoa preguiçosa vai encontrar uma forma simples de resolver o problema. Quem nunca ouviu alguém dizendo, eu sou muito desorganizado, não sirvo para essa vaga? Ou, como o próprio exemplo de Gates, esse cara é muito preguiçoso, não sei como ainda trabalha aqui. Nós sabemos quais são nossos defeitos, e sempre tentamos escondê-los, deixando em evidência somente as nossas qualidades. Bill Gates, no entanto, mostra que podemos usar esses defeitos e tirar pontos positivos deles. Essa ideia vale uma reflexão, uma vez que podemos explorar o melhor de nós mesmos nos pontos a melhorar. A preguiça pode ser usada para resolver algo de forma mais simples, e a desorganização, quem sabe, possa lhe ajudar a trabalhar com muitas coisas ao mesmo tempo, sem ser metódico. Tive realmente muitos sonhos quando era pequeno. Acredito que isso se deve ao fato de ter tido a oportunidade de ler muito. Se buscarmos no Google dicas para se obter sucesso, tenho certeza que a leitura vai estar no top 5 da lista. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre como são formadas as pessoas de sucesso, e recomendo que você dê uma olhadinha depois. Dizem que somos a combinação das 5 pessoas com quem mais convivemos. Isso quer dizer que nossas inspirações, desejos e ideias são influenciadas por nosso meio. Logo, qual o caminho mais próximo entre você e as pessoas de sucesso das quais você se baseia? Com a leitura, podemos escolher nossos mestres e absorver suas dicas de forma contextualizada e compacta, na forma de um livro. Para ser grande, às vezes é necessário correr riscos enormes. Você já deve ter passado por um momento em sua vida onde tinha um objetivo que parecia ser maravilhoso, porém existia alguns riscos para se chegar até lá. Muitos se acomodam e deixam as coisas como estão, mas como o próprio Gates nos diz, algumas vezes é necessário correr riscos. Não se engane, não estou falando que o único caminho para o sucesso é sempre correr riscos. Mas se você escolher fugir de todas as batalhas, perderá a chance de ser o vencedor. Assim como no mercado de ações, onde os investimentos que trazem maior lucro são aqueles que possuem maior risco, cabe a você escolher as batalhas que você acredita e valem a pena. A tecnologia é somente uma ferramenta. No que se refere a motivar as crianças e conseguir que trabalhem juntas, um professor é o recurso mais importante. Até mesmo Bill Gates, fundador da empresa que detém 90% dos sistemas operacionais instalados nos computadores de hoje, entende que a tecnologia é sim muito importante, mas apenas como um facilitador. O professor é de fato o recurso mais importante para a formação do futuro das crianças. Os computadores chegaram para revolucionar e facilitar o acesso a conteúdo. E se você tem por volta de 30 anos, sabe o que é ter de fazer seus trabalhos usando livros e enciclopédias. Mas há algumas coisas que são necessárias para a formação das crianças. E até o momento nada foi inventado que possa motivar e direcionar as crianças tão bem quanto um professor. Me dei conta há 10 anos que minha fortuna deve retornar à sociedade. É melhor não transferir a nossos filhos uma fortuna de tal tamanho que chega a ser difícil de se imaginar. Não é construtivo para eles. Bill Gates nos leva a outra grande reflexão. Muitas vezes fazemos o possível e o impossível pelas pessoas que gostamos. Sejam elas sua parceira, parceiro ou seus filhos. Estamos sempre tentando fazer com que eles não tenham de passar pelos mesmos problemas e dificuldades que já passamos. Em certo ponto isso pode ser bom. Porém, fazer com que eles evitem todas as adversidades da vida resulta em uma pessoa mal acostumada e que não dá valor às suas conquistas. Pois nunca teve de passar por dificuldades para consegui-las. Esse foi um dos grandes fatores que fez Bill Gates começar a investir grande parte de seu dinheiro em atividades filantrópicas. Seu império era grande demais para ficar na mão de uma só pessoa. E achou melhor dividi-lo em pró do desenvolvimento do mundo. E a última frase que separei para o vídeo é A vida não é justa. Acostume-se com isso. Esta frase de Bill Gates resume a humanidade. A vida não é justa. Não espere justiça para todas as coisas. Sei que não é uma verdade tão legal. Porém, nem sempre por fazer um bom trabalho as pessoas irão lhe agradecer. E nem sempre o mais esforçado é aquele que vai ter sucesso no final. Tente ser a melhor versão de você. Siga seus sonhos e arrisque quando achar que vale a pena. Defenda as coisas que você acredita e com toda certeza você se sentirá bem consigo mesmo. E quem sabe poderá se tornar o próximo Bill Gates. Espero que tenha gostado desse vídeo. E se tiver alguma personalidade que gostaria de ver aqui no canal é só deixar sua ideia nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.